Então, é muito significativo. Essa pessoa está aqui do meu lado, o Caio ganha o copo, e agora está aí, né? É meu parceiro, meu amigo, meu familiar, meu espelho. É... É... Aí, vocês vão falar, quando der, não, nem o outro vocês vão falar, porque aí vamos conversar de novo fazendo aquele pequeno ritual, porque aqui é onde minha mãe ensinou muita coisa pra gente, e... É... Muita coisa... Os Instagrams não estão vindo muito bem. Eles vão estar nesse lugar aqui, nesse teseiro, né? É onde eu... Correi pra minha infância inteira. É... Quando der novo encontro, eu vou fazer uma coisa que nenhum jeito não vai fazer. A gente é uma minha família inteira. E depois disso, a gente começa os nossos trabalhos. Hoje, o filho é um cachorrinho maravilhoso. e o filho é um cachorrinho maravilhoso. Já, como ele, se ele tiver aqui de novo, tem problema. Olha... O bicho aí é agitadaço. Olha... 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 O que é isso? O que é isso? E uma coisa que é importante nesse momento aí, cara, é uma coisa muito difícil, a gente vai precisar de todo a olho possível, né, que a gente vai ter apoio das doações, tem o QR Code, que vai estar indo lá, que vocês podem se informar aí. De quais são as possibilidades e... Um minuto? Ah, que bom. Então é o seguinte, a gente vai começar a nossa história, tomar aquela canha... A luz já estava acesa, não interpede aqui não, né? A luz já estava acesa, não interpede aqui. A luz já estava acesa, não interpede aqui não, né? A luz já estava acesa, não interpede aqui não, né? A luz já estava acesa, não interpede aqui não, né? A luz já estava acesa, não interpede aqui não, né? A luz já estava acesa, não interpede aqui não, né? A luz já está acesa, né? A luz já estava acesa, não interpede... A luz já está acesa, não interpede aqui não, né, né? A luz já está acesa, não interpede aqui não, né? Pai, me diga onde é Nossa Senhora da Guia Jesus e Maria José Quem tá de ronda é São Jorge São Jorge é que vem ronda Abre as portas, ó minha gente Deixa as falanges de São Jorge entrar Quem tá de ronda é São Jorge Meu Pai, me diga onde é Nossa Senhora da Guia Jesus e Maria José Jesus e Maria José Salve São Jorge Salve Jorge Guerreiro Que é força e proteção A todo mundo que nesse momento Nesse país, nesse mundo Tá aflito, tá desamparrado E vamos começar a nossa história Saltando também ao povo A povo rei Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E. Tchau. Tchau. Naquela de cantor Olhando a lua Quando a sol Nota de chuva Nota de dor Sinto o tempo Descontente Ao redor Como o puro alimento Dessa horta Mesmo Se tudo mudar Por aí Em nós O sol ali sempre existe Mesmo Se tudo mudar Por aí Em nós O sol ali sempre existe O sol ali sempre existe Em nós O sol ali sempre existe Ela vai naquela dica dor Olhando a lua, anda só Coloca de chuva, nada dó Sinto o tempo descontente ao redor Como o puro alimento dessa horta Mesmo se tudo tá por aí Em nós o sol há de sempre existir Mesmo se tudo tá por aí Em nós o sol há de sempre existir Eu sou negro Negro gato Eu sou o negro gato Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou O negro, o negro gato Mesmo se tudo tá por aí Em nós o sol há de sempre existir Viva, no mesmo melodia Eu vou cantar o meu querido irmão Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou piciando Essa palavra não é o meu que eu sou se tudo você Eu fiquei testando, vou cantar uma música Que é um irmão, um querido Então eu inseri umas palavrinhas Em um mundo Que é Paz, luz e amor E Pra poder ficar A nossa irmandade Trem do desejo Penetrou na noite escura Foi abrindo sem Censura o ventre da morena Terra O orvário vale a flor Que nasce desde Crescendo Esse lampejo de dor Meu canto é só pra dizer Que tudo isso é por ti Eu vim Virei estrela Eu vim Virei estrela Uma jogada A deriva Céu aberto Leva os corações Despertos a sonhar Com terras Vem amanhã eu parti Mas como eu cheguei Que os astros podem contar No dia em que me perdi Foi que aprendi a brilhar Eu vim Virei estrela Eu vim Virei estrela Trem do desejo Penetrou na noite escura Foi abrindo sem Censura o ventre da morena Terra O orvário vale a flor Que nasce desse prazer Desse lampejo de dor Meu canto é só pra dizer Eu virei que tudo isso é por ti Os astro Os astros podem contar Os astros podem contar No dia em que me perdi Foi que aprendi a brilhar Eu virei estrela Eu vim Virei estrela Eu vim Virei estrela Eu vim Virei estrela Oh Em que eu sei Jovei estrela M que eu sei Jovei are Obrigada Eu vim Ja Jovei are Jovei are Jovei Jovei are Amém, amém, amém 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 Sou o lamento do canto da sereia Esperando o naufrágio das embarcações Meus olhos te viram triste Olhando o que é confedendo Querendo ouvir o som O próprio grito O louco que ainda me resta Só quis te levar pra festa E ser na boa de um jeito tão aflito Eu queria poder te dizer sem palavras Eu queria poder te cantar sem canções Eu queria me ver morrendo em solteira Seu sangue correndo em minha veia Seu cheiro morando em meus pulmões Cada dia que passo sem sua presença Sou um presidiário cumprindo certeza Sou um velho diário pedido na areia Esperando que você me leia Sou pista vazia Esperando aviões Sou o lamento do canto da sereia Esperando o naufrágio das embarcações Sou o lamento do canto da sereia 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 Meus olhos te viram triste Eu não sabia que isso ia mexer com a gente, mas eu não sabia que ia ser tanto Vamos fazer uma música que muda um pouco o ambiente Essa música agora eu acho que é o seguinte Eu acho que não Ela tem uma importância muito grande não só no disco Como nesse momento agora Porque nela eu estou falando dos povos negros e indígenas E acho muito importante a gente ficar atento agora Os povos indígenas agora estão em quarentena nas suas reservas Então vou precisar de todo apoio possível Para quem puder estar ajudando de toda forma Para ficar atento a isso A gente está vivendo um momento muito sério Com relação aos povos quilombolas Principalmente do Maranhão Que estão sofrendo muito desrespeito Parece que, sei lá, de uma hora para outra No Brasil, todos os desrespeitos começaram de uma vez Não começaram, sempre tem que ter Isso da parte do governo Da parte da política que é uma vergonha E aí eu acho importante a gente falar disso Eu não quero falar de mais coisa durante Mas eu vou trazer aqui Chico César E essa música é importante lembrar dos povos indígenas A gente está no Instagram e no Youtube Então para nós é muito legal que vocês assistem no Youtube Que se inscrevam Tá aí, é muito legal a gente estar junto com o Youtube Não é isso? Então vamos para o Youtube O Youtube está mais bonito, inclusive Não é o Youtube? Tem duas canas Tem duas canas Ah, tem duas canas Vocês vão ver uns closes Eu fiz a barba Vocês sacaram? É com essas coisas que relaxam, né? Eu fiz a barba, então Bacala Os closes A minha vida está com som, tá, né? E aí eu trouxe essa música de Chico César para o disco Chico é um cara muito importante, cara Chico César é um artista muito importante para esse Brasil Um cara super engajado, super envolvido com as causas todas Um grande parceiro mesmo Somente Var, F-F-for, eva, 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 fore, onde vem For, for, forever, forever, for all A Romã atrevo a procura O caldo, a cultura do Cauí A que mece o curto, a bienal, a escultura Os grana nas alturas, anjos do céu de Berlim Os arcos, arca, rosa, ossos, dó, securumim Dança o povo negro, dança o povo índio Sobre as novas rostas de aipim Dança nova tribo, dança o povo inteiro Dança a moça triste do penu Dança o povo negro, dança o povo índio Sobre as novas rostas de aipim Dança nova tribo, dança o povo inteiro Dança a moça triste do penu Dança o povo índio Amém. 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 E salve os povos indígenas e os povos que não passam. Amém. Amém. Agora como eu estou aqui na casa onde fui criado por minha mãe, né? Não posso deixar de cantar uma música que eu fiz chamada Woman. Esse instrumento que eu estou tocando é uma imbira. Foi engraçado que ontem teve uma coisa no Google, né? A gente ontem, sei lá. Falando da imbira. Muita gente me ligando. Poxa, Pererê. Eu vi esse instrumento no Google. Veio de uma imbira. Veio um instrumento que já estava no Brasil. Desde a era colonial. Aqueles navios não trouxeram só gente, não. Eles trouxeram muita coisa a mais. Muita coisa. Inclusive música. Muita coisa. Emanjá, Emanjá Toma a conta da minha cabeça, mãe Não me deixe não pra cá De morrer na praia eu tenho medo Oh mãe, oh mãe, oh mãe 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 E é manja E é manja Me orienta, me acolhe, mãe Tenho tanto a navegar Meu temor não é nenhum segredo E é manja E é manja E é manja Me orienta, me acolhe, mãe Tenho tanto a navegar Meu temor não é nenhum segredo Amém 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 Amém. 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 Emanjá, Emanjá Toma conta da minha cabeça, mãe Não me deixe naufragar De morrer na praia eu tenho medo Emanjá, Emanjá Toma conta da minha cabeça, mãe Não me deixe naufragar De morrer na praia eu tenho medo Oh mãe, oh mãe, oh mãe 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 Oh mãe, oh mãe Oh mãe, oh mãe Emanjá, Emanjá Emanjá Emanjá, Emanjá 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 Oh mãe, oh mãe Oh mãe Oh mãe Oh mãe Amém. 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 A gente fala com emoção, mas tem que falar mesmo, a gente tem que falar, a gente tem que falar do genocídio da juventude da infância negra no Brasil, mas a gente vai falar cantando. Amém. Deixa o Ere brincar, deixa o Ere viver, deixa o Ere crescer, pra ser doutor e alcançar a nova lei. Deixa o Ere cantar, deixa o Ere saber que o seu bisavô não foi de escravo e sim ao verdadeiro rei. Deixa o Ere brincar, deixa o Ere viver, deixa o Ere crescer, pra ser doutor e alcançar a nova lei. Deixa o Ere cantar, deixa o Ere saber que o seu bisavô não foi escravo e sim ao verdadeiro rei. Não mate o meu menino, não corte as nossas asas. Eu quero ter a paz de saber que o meu filho vai voltar pra casa. Deixa o Ere fortalecer... Putairsta! Tchau. O nome do povo mandiga, malém e ouro vai banto Quando sangue ou rio, choro ou canto Por quem morreu de banzo, por quem venceu a morte Quem foi marcado tratado como gato de corte Forte pra suportar o peso da chubata Se fez sobrar assalto, violência policial Não quero mais uma lei que o opressor determina Que escraviza os reis, mata menino e menina Filhos de ventre livre em busca de salário Tentando passar dos vinte, chegaram o sexo agenário Deixa que eu diga, que eu pense, que eu fale Arrepende a corrente que me prende, a garganta Meu filho não tem que passar por tudo que eu passei Eu cansei, eu quero ver a bomba ler Deixa o E brincar Deixa o E viver Deixa o E crescer Pra ser doutor E pra assinar a nova lei Deixa o Ere cantar Deixa o Ere saber Que o seu mesmo autor não foi escravo e sim Deixa o Ere, deixa o Ere Canta em casa aí, gente, vai lá Deixa o Ere, deixa... Isso, tô ouvindo vocês, canta comigo Deixa o Ere, deixa o Ere Canta, canta comigo Deixa o Ere, deixa o Ere Deixa o Ere, deixa o Ere Deixa o Ere, deixa o Ere, deixa o Ere Deixa o Ere, deixa o Ere Deixa o Ere, deixa o Ere, deixa o Ere Deixa o Ere, deixa o Ere, deixa o Ere A gente fica até nervoso Mas a gente é de paz A gente briga pra Ficar em paz A gente briga pra ver a paz Quando eu era bem menino eu fiz uma música Que chamava Guerra pela Paz Sério, cara Eu tinha tipo 11 anos A música era assim Negros filhos de bantus Não tem com sua raça e sua luz Negros filhos de jexás Eu não vou lembrar Mas aí falavam assim Negros filhos Negros filhos de jexás Vamos fazer a guerra pela paz Era uma conferência Isso é uma coisa da minha infância Minha infância foi muito doida Estava conversando com o Luci Hoje no seu irmão A gente fica às vezes, sei lá Achando muito louco Dá uma sensação muito louca De ver esse país desse jeito Essa coisa toda A gente cresceu no tanto, tanto Sabe? No tanto E a gente sabe que tem tanta gente Que acredita tanto Como é que a coisa pode estar assim? Mas o mais legal de tudo É que a gente Cada um na sua Está junto A gente está vivendo um isolamento Mas na verdade Tem muita gente junto Eu acho que a gente precisa Acreditar nisso Quando ela esquece a ideia De ter muita gente junto Então ao mesmo tempo Que a gente briga A gente festeja também E é o momento Para estar dentro Da gente aqui Agora vamos cantar uma música Essa música é legal Que muita gente canta Essa música Quando é de cima Mas ele é pesado E salve Aldir Blanc Obrigado Aldir Blanc Por tudo que você escreveu E deixou para nós Fazer esse mundo ser melhor Vamos lá Tá lá o corpo estendido no chão E vejo um corpo na forma De um gol Em vez de rezar uma praga De alguém E o silêncio Seguindo Já vem O bar mais perto De pressa Lutou Malã Junto Com Trabalhador Um homem Subiu Na mesa Do bar E fez discurso Pra ver A dor Um camelo Vender Anel Cortou Perfume Barato Valendo Pra fazer Céu E o pão Churrascou De cá Quatro horas Da manhã Pra choro O santo Na porta A bandeira E a moçada Resolveu Parar Então Tá lá um cofro estendido no chão E vejo E vejo E vejo o rosto Uma foto De um gol E vejo E reza Uma praga De alguém E o silêncio Céu 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 De bem Sem pressa Foi em cada Toco Do seu lado Pensando Numa mulher De mim Eu olhei o corpo no chão E fechei Minha janela de frente Pro crime Vem o camelô vender Janel, cordão Refume barato Baiana pra fazer pastel E o pão no churrasco de carro Quatro horas da manhã Baixou O santo na porta A bandeira O santo resolveu Parar Então Vem o camelô vender Anel, cordão Refume barato Baiana pra fazer pastel E o pão no churrasco de carro Quatro horas da manhã Baixou O santo na porta A bandeira O santo resolveu Parar Então O santo no churrasco de carro O santo no churrasco de carro Tá lá um corpo estendido No chão Ao santo no churrasco de carro Memórias de um tempo Onde lutar Os seus direitos É um defeito Fala que o YouTube tá dando uma travada Mas você tá olhando os dois Ah, bom, cara Gente, ó, no YouTube tá dando uma travada Uma travadona, assim? Travando, congelando a imagem Olha, vamos fazer o seguinte A gente concentra, então, no Instagram Vamos tentar melhorar o YouTube A gente vai tentar melhorar o YouTube, é isso Mas a gente Tá no Instagram O Instagram tá normal O pessoal do Instagram tá feliz, cara Tá Pô, que bom, que bom É isso, então tá O importante é a gente ficar junto, hein? Não, vamos ficar juntos Vamos ficar juntos, não tem problema É É que a gente aqui tá só música séria Essa música séria, agora Essa séria, mas essa mutua é surpresa Memórias de um tempo A de lutar Por seus direitos É um defeito Que mata São tantas lutas e glórias São histórias que a história Qualquer dia Qualquer dia acordará De obscuros personagens Que as massagens e coragens São sementes espalhadas pelo chão De juvenais e de raimundos Tanto os julhos de Santana E essa crença no enorme coração Dos humilhados e ofendidos Explorados e oprimidos Que tentaram encontrar a solução São cruzes Sem nome Sem corpos Sem data Memórias de um tempo Onde lutar Por seu direito É um defeito Que mata E tantos são os homens Onde abaixo das manchetes São braços esquecidos Que fizeram os heróis São forças, são suores Que levantam as mentes Do teatro de revista Que é o país de todos nós São vozes que negaram Liberdade conseguida Pois ela é bem mais sangue Pois ela é bem mais vida São vidas que alimentam Mas o fogo da esperança O grito da batalha Quem espera nunca alcançar E quando o sol nascer É que eu quero ver Quem recordará E quando amanhecer É que eu quero ver Quem recordará Eu não posso esquecer Essa legião Que se entregou Por um novo dia Eu quero é cantar Essa mão tão calejada Que nos deu tanta alegria E vamos à luta Viver E não terá vergonha De ser feliz Canta comigo, coração Cantar Vocês Ai, meu Deus Eu sei Que a vida Bem melhor Bem melhor Mas isso Que eu repito é o quê? Mais uma vez Vocês, olha Cada um no seu canto Simbora, vamos Viver E não terá vergonha Eu tô ouvindo Cantar Cantar E cantar E cantar A beleza De ser Um eterno aprendiz Eu sei Eu sei Eu sei Que a vida Devia ser Bem melhor E será Mas isso Não impede Que eu evita É bonita 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 Isso agora Gente, isso agora Fala sério A gente cantou junto Tá entendendo isso? São pequenos rituais Que fazem com que a gente vença Toda e qualquer circunstância Olha Basta a gente ter um pulso Que nos una Basta ter um pulso Uma melodia E uma palavra E a gente fica junto Isso é uma coisa que eu entendi agora Basta um pulso Uma melodia E uma palavra E a gente fica junto Isso foi muito bonito Eu escutei Você sentando aqui Boa, vamos lá Aquela música Olha gente, eu não queria falar Mas é verdade Estamos chegando no final Assim O final Assim né Calma Eu quero agradecer a gente Eu quero agradecer a todo mundo Eu quero agradecer a todo mundo Que está dando muita força Para a gente continuar Primeiramente Quero agradecer A NAPL Produções Da Peixão do Gibran Colidri Colidri Muito obrigado por tudo Sempre A Kaon Kaon Muito obrigado Por tudo Sempre Quero agradecer A E Mesmo Filmes Em nome do Arthur Hane Arthur Muito obrigado Por você existir Você é um presente Na minha vida E fico muito feliz Por você estar aí Fazendo suas coisas É mesmo filmes Pablo Bernardo O Pablo é o cara que fez Esse disco Pablo foi comigo praticamente todos os dias Para o estúdio Ele era quase como se fosse Mais um músico Estava ali comigo E filmou tudo Então esses vídeos que vocês estão vendo Todos Foi o Pablo Bernardo Esse grande parceiro, esse grande aliado E agradeço gente A todos vocês A todos vocês Que tem dado força E que tem contribuído Tem aí, eu gosto de me chamar QR Code, não é isso? Aí vocês podem, através do QR Code Dá para saber as falas de estar contribuindo Para poder fortalecer A nossa caminhada Agradeço de novo a todo mundo Que está cada um no seu lugar Cada um no seu país O pessoal que está aí na Europa Que ficou acordado Até bem mais tarde Para poder ver a gente Inclusive teve um menino de Paris Que está três horas da manhã Que está lá vendo Pois é, eu estou sabendo Pois é Quem está em Paris E ficou acordado até tarde Quem está na Itália Que ficou acordado até tarde Para poder ver a gente Assim, a gente está muito junto A verdade é que Nesse momento Estava pensando com o Imani Meu filho esses dias O Imani falou Agora o momento Todo lugar é lugar nenhum E se todo lugar é lugar nenhum O lugar agora O mais importante É cada um É cada um É onde cada um está Então a gente está junto Então quem está aí Longe Do outro lado do país E se deu aí O trabalho de ficar acordado Quem está em Zurique Que eu sei Que tem Essa moçada linda Do Tilelé Que está aí Que está em Zurique Quem está em Berlim Que está Ou seja Muito obrigado Mas não menos Muito obrigado A quem está no Pindorama E está assistindo Quem está no Glória Quem está no Califórnia Quem está no São Lucas Né Quem está no Filadélfia Quem está no Filadélfia Mais palmas ainda Gente, então assim Muito obrigado É Eu participei De uma live Outro dia Da Tereza Cristina E cantei uma música Que foi Down em mim Do Cazuza Que não está no meu Não está no Revivências Só que Vamos cantar essa música Salve se quem puder Lá menor Lá menor Vamos puxar É, mas é Você vem Eu não sei o que o meu corpo abriga Nessas noites quentes De verão Que não importa O que mil raios partam Qualquer sentido Um barco de razão Eu ando tão 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 Outra vez vão te cantar Vão te gritar Te revocar Do barco E as paredes do meu quarto E as paredes do meu quarto Vão assistir comigo A versão nova De uma velha história E quando o sol Vem retornar minha cara Com certeza Você já foi embora Eu ando tão Outra vez vão me esquecer Todas essas horas pegam mal Sofrer Eu ando tão E as paredes do meu quarto E na privada Mudar com minha cara Tipo nada Pintada no espelho E me lembrar sorrindo Que o banheiro A igreja De todos os bêbados Eu ando tão Eu ando tão Eu ando tão Eu ando tão Eu ando tran Amém. 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 Salve Cazuza. Valeu Cazuza. Pois então. Vamos cantar uma música do Pererê, cara? Pererê legal. Ah, que legal. Gente, muito obrigado por tudo isso. Vocês dedicarem esse tempo aí a escutar a minha falação e a minha gritaria. E estou muito feliz por estar aqui hoje. Vamos fazer... Calma, você começa... Você começa e eu vou ficar aqui escutando. E quem estiver lá já vai saber. Aquela. É, vamos ver. Eu vou ficar estupando aqui. Acauã rame. Acauã. Acauã. Não, não. Voa menino, voa. Pra sua estrela natal. Voa menino, voa. Por cima do teu mural. Voa menino, voa. Pra sua estrela natal. Voa menino, voa. Voa menino, voa. Por cima do temporal. Sei da saudade que sente. Do tempo do coração. Vejo o lamento que mora na sua canção. Voa menino, voa. Eu também tive um sonho que passou. Também sou feiticeiro e cantador. Eu também ouço histórias na voz do tambor. Voa menino, voa. Eu também tive um sonho que passou. Também sou feiticeiro e cantador. Eu também ouço histórias na voz do tambor. Enquanto tem mais chato. Eu também awaits... Eu também vamosстр pathos me, Para thee mais... Eu também , scent de grande Baby nantes, É costas tão feliz. Eu ainda é, mas... Eu tambémanki sabe... Eu também me o solutions para um senão. Voa menino, voa pra sua estrela natal Voa menino, voa por cima do temporal Voa menino, voa pra sua estrela natal Voa menino, voa por cima do temporal Seguindo seus olhos, perdidos os olhos da mãe do ar Conheço o amor infinito que deixou voar Eu também tive um rio que secou Também sou guerreiro e sonhador Eu também sei cantar, cantar dor Eu também tive um rio que secou Também sou guerreiro e sonhador Eu também sei cantar, cantar dor Eu também sei cantar, cantar dor Voa menino, voa pra sua estrela natal Voa menino, voa por cima do temporal Voa menino, voa por cima do temporal Eu também tive um sonho que passou Também sou pedisseiro e sonhador Também sou guerreiro e sonhador Eu também sei cantar, cantar dor Eu também tive um sonho que passou Também sou pedisseiro e sonhador Eu também ouço histórias da voz do tambor Eu também tive um rio que secou Também sou guerreiro e sonhador Eu também sei cantar, cantar dor Eu também sei cantar, cantar dor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Valeu, gente. Muito obrigado a todos e todas desse Brasil e desse mundo. Obrigado, gente. Ixi, o pessoal pediu mais um. Cara, eu estou escutando o negócio do Mais Um. Será que a gente está cantando? Vamos fazer mais um. Aqui, vamos aborrer aquele plano, calma. Vamos fazer do jeito normal aquela coisa lá. Esquece, calma. Gente, então, vamos ver o que você vai fazer, calma. Ele corre o começo aqui, olha. Desce, olha. Vamos lá. 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 Eu tentei compreender a costura da vida Me enrolei, pois a linha era muito comprida Eu tentei compreender a costura da vida Me enrolei, pois a linha era muito comprida E como é que eu vou fazer para desenrolar? Como é que eu vou fazer para desenrolar? Mas como é que eu vou fazer para desenrolar? Como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar Eu tentei compreender a costura da vida Me enrolei, pois a linha era muito comprida Eu tentei compreender a costura da vida Me enrolei, pois a linha era muito comprida E como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar Para desenrolar Para desenrolar Mas como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar Como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar Para desenrolar Como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar Para desenrolar Eu tentei compreender a costura da vida Me enrolei, pois a linha era muito comprida Eu tentei compreender a costura da vida Me enrolei, pois a linha era muito comprida E como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar Mas como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar Mas como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar Como é que eu vou fazer para desenrolar? Como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar Como é que eu vou fazer? Como é que a gente vai? Como é que a gente vai, como é que a gente vai, como é que a gente vai, como é que a gente vai fazer? A gente vai, a gente vai, a gente vai desenrolar, vai, 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 vai A gente vai, a gente vai, a gente vai desenrolar tudo, 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 tudo Desenrola tudo, tudo, tudo Como é que eu vou fazer para desenrolar? Como é que eu vou fazer para desenrolar? Como é que eu vou fazer paradisimolar? Mas como é que eu vou fazer paradisimolar? Mas como é que eu vou fazer paradisimolar? Valeu, valeu, valeu! Muita luz pra todo mundo, gente! Valeu! Já desligou aí? Não? Já! Já, né? Os dois? A grã tá rolando! Lembrando só o seguinte, tem o Pererê Zap, o QR Code explica tudo isso, cara! Ou quem tá no Instagram, vai lá na bio, tem lá o Pererê Zap, são pessoas que estão, eu quero agradecer essas pessoas também que estão junto comigo no WhatsApp, então a gente consegue ter uma relação mais direta, é o WhatsApp que dá pra gente ter ali um... Aumenta a proximidade, tá bom? E... Entra lá e a gente vai ficar junto! Valeu, gente! Obrigado! Obrigado! Obrigado, obrigado, obrigado! Beireim? Baau! Uau!